Obrigada, Antônio, é um prazer estar aqui, né, depois desse debate com essa mesa também sobre um tema que me interessa tanto e toda a programação desse ciclo, né, que é interessante, acho que coloca a ênfase realmente no lugar certo, né, acho que são as questões que a gente precisa pensar agora. Antônio, acho que o seu microfone ficou aberto, né, então um pouquinho de... Então, vendo o tema da mesa, essa questão dos serviços, como é colocada, eu acho que é muito acertado, assim, é o debate que a gente precisa fazer realmente, por outro lado, é talvez o debate mais difícil, né, porque justamente o modo até tem a ver com o título da mesa, né, os serviços sofisticados, cultura e conhecimento, etc., me parece que ultimamente, né, nos exemplos que eu tenho visto, inclusive de sugestões para a gente sair dessa primarização e reindustrializar, mas ao mesmo tempo em indústrias que sejam sofisticadas, que não sejam indústrias poluentes, né, e que em geral, inclusive, são mais intensivas em trabalho, essas mais poluentes e mais instáveis, etc., surgem alguns exemplos como esse, né, o complexo industrial da saúde, a indústria voltada para serviços, além disso, a Amazônia 4.0, essas iniciativas de industrialização dos alimentos, com a floresta em pé e os rios correndo, eu acho que são por aí mesmo que a gente deve ir. Por outro lado, eu acho que a gente ainda tem muito poucos elementos para pensar na escala desse tipo de economia, né, para saber se realmente esses são exemplos um pouco excepcionais ou se a gente pode realmente caminhar para uma mudança econômica mais radical a partir dessas economias. E, assim, me parece um pouco que esse caminho da excepcionalidade, digamos assim, né, dos serviços altamente sofisticados, tecnológicos, científicos, eles, parece difícil que o caminho até eles, por uma questão de escala, possa se dar sem que a gente leve em consideração a relação entre esses serviços mais sofisticados e todos os outros, esses que são hoje precarizados, né, vou tentar explicar um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. Mas me lembra também um debate que me preocupa um pouco, que tem a ver com a excepcionalidade do trabalho na cultura, na ciência, do trabalho intelectual, que já gerou muita polêmica, né, eu lembro que, na França, por exemplo, teve um grande debate sobre esse estatuto dos intermitentes do espetáculo, né, que são, que eles, são pessoas que trabalham na cultura e justamente pela natureza intermitente do seu trabalho, elas recebem quando não estão trabalhando, né, e recebem proporcionalmente aquilo que eles recebiam quando estavam trabalhando. Então, um iluminador de teatro, obviamente, o teatro é sazonal, então, quando ele não está fazendo nenhuma peça, ele tem lá uma garantia, que é esse estatuto, né, que tem na França chamado os intermitentes do espetáculo. E quando começou, né, a austeridade, os governos neoliberais e tal, imediatamente quiseram tirar essas garantias dos intermitentes do espetáculo. E teve um baita movimento, foi super bacana, porque como são artistas, e também trabalham no espetáculo no sentido mais amplo, eram pessoas ocupando palcos de televisão no meio do telejornal, então, teve um movimento bem bacana sobre isso. Mas um dos argumentos, e que, inclusive, causou divisão dentro do movimento, era a excepcionalidade da cultura. Ou seja, nós temos que garantir esse estatuto, porque nós somos trabalhadores da cultura e o trabalho na cultura é excepcional, no sentido de que é um dos únicos que tem essa natureza. Ou uma outra parte do próprio movimento dizia, não, esse se tornou o estatuto do trabalho em todos os trabalhos. Então, na verdade, a gente não pode lutar para que a gente mantenha as garantias do intermitente do espetáculo para nós, a gente precisa lutar para que seja de todos, porque, afinal de contas, todos os trabalhos estão se tornando mais como os trabalhos da cultura. Então, eu acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar, justamente para que nossos argumentos não caiam nessa excepcionalidade da cultura, do conhecimento, da ciência, e sim a gente pensar o que tem em comum entre todos esses trabalhos nos serviços, inclusive os que hoje são precarizados, mas que a gente quer que não sejam. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que não sejam, não criando empregos para todo mundo, porque, afinal de contas, não me parece que a gente vai ter um crescimento econômico, produtivo, suficiente para isso, a não ser que sejam empregos de merda, como o David Graeber, inclusive, colocava aí, já fazendo uma homenagem que ele acabou de falecer. E, então, pensando o que teria em comum entre todos esses trabalhos no setor de serviços, eu acho que a gente se aproxima de uma característica, e aí já pensando também onde é que está a exploração, porque a gente também não vai chegar lá por mágica, a gente vai precisar de mobilização, de luta, e as lutas se dão a partir de onde está a exploração, e onde está a exploração hoje em todos esses tipos de trabalho é na invisibilização daquilo que é feito enquanto trabalho. Ou seja, o que tem em comum entre a cantora, os trabalhadores da cultura em geral, os designers, o entregador, o trabalhador de Uber, as mulheres, as pessoas que cuidam, as empregadas domésticas que cuidam dos nossos filhos na nossa casa, na nossa casa, etc. O que tem em comum entre todos esses trabalhos? É o fato de que grande parte do que se faz nesses trabalhos é invisibilizado enquanto trabalho, para que seja feito gratuitamente. As primeiras a apontar isso foram as mulheres, em relação ao trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho invisibilizado enquanto trabalho. Tem aquela frase que eu gosto muito da Silvia Federici, que ela diz, eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Ou seja, é tudo aquilo que se supõe que as mulheres fazem por amor, mas nada disso, as mulheres fazem como trabalho não remunerado, inclusive não é visto como trabalho. E, ao denunciar isso, essas feministas, que inclusive eram feministas marxistas, mas com críticas ao marxismo porque não viu isso, o que elas fazem é justamente reverter a relação entre produção e reprodução. Ou seja, ao passo que o próprio marxismo centrou o pensamento da economia e do trabalho em torno da produção e deixou de lado a reprodução como trabalho, a questão é essa, não é que deixou de lado a reprodução, que deixou de lado o que há de trabalho gratuito e invisibilizado na reprodução. Ou seja, todos esses trabalhos que são para reproduzir a força de trabalho ou para reproduzir as relações sociais que permitem que a força de trabalho seja explorada na relação capital-trabalho. Então, todos esses trabalhos que eram da reprodução, eles eram submetidos à produção e, portanto, invisibilizados enquanto trabalho. Então, será que uma maneira... Eu até estou escrevendo sobre isso, mas é bom que eu já lanço aqui a ideia para ver o que vocês acham. Será que uma maneira, então, da gente fazer essa redefinição, não é inverter essa lógica? Ou seja, focar numa economia reprodutiva e submeter a produção à reprodução, à reprodução social, à reprodução das relações, à reprodução dos cuidados, reatividade reprodutiva, à reprodução das condições de vida humana e do planeta, e à produção, ou seja, aquilo que a gente precisa de modo incontornável para sobreviver seria submetida à reprodução. Então, eu acho que isso faz com que, inclusive, essas novas economias... Por isso que eu queria que o Célio falasse mais sobre isso, que eu andei lendo também, sobre economia circular, economia do compartilhamento, economia Donald, todas essas novas economias, por causa da crise ambiental, que estão cada vez mais urgentes, eu acho que essas economias, elas têm um defeito sério, que é o fato de que elas são despovoadas, são economias sem gente, elas pensam no produto, é verdade que a economia linear, você produz, consome, joga fora, desperdiça, não pode, tem que ser circular, porque você tem que reaproveitar, desperdiçar menos, para utilizar menos recursos naturais. Ok, mas não é... A gente não pode definir a economia a partir dos produtos, a gente tem que definir a economia a partir das pessoas, e quem são as pessoas que movem a economia? É a questão do trabalho. Então, eu acho que isso, inclusive, permite que a gente recoloque essas questões que estão, o motivo dessa mesa aqui, por exemplo, a questão da redução da jornada de trabalho, a questão da renda básica, a questão da remuneração, de uma maneira que unifique todos esses trabalhos reprodutivos e submeta a produção à reprodução. dessa forma, a gente consegue, inclusive, repensar a produção para que, um, ela produza apenas o essencial, porque a gente não pode ter excedente devido à crise ambiental, segundo, para que ela absorva apenas os trabalhadores também essenciais ao domínio da produção, e que, obviamente, com redução da jornada, com todas essas mudanças no tipo de organização e de remuneração do trabalho que vão ser necessárias. E, claro que, com uma remuneração muito maior para os trabalhos que sobrarem nesse setor aí, que vai ser o setor, digamos assim, mais degradante da economia, ao passo que o setor reprodutivo vai ser mais ou menos esse que a gente está fazendo na pandemia, que a gente assiste live, faz live, assiste a live da Tereza Cristina, faz pão, vende pão, os vizinhos aqui todos vendem comida, é um pouco essa economia reprodutiva, então, que, inclusive, aproxima o trabalho na cultura, o trabalho do conhecimento, o trabalho do pensamento, o trabalho de entrega, o trabalho de fazer comida, o trabalho de trabalhar em casa, que aí, bom, que não precisa de ninguém, que venha trabalhar na casa de ninguém, as próprias pessoas trabalham em suas casas e recebem por isso, e aí a renda básica também dando aquele colchão para dar uma equalização inicial para todos esses trabalhos. Então, a minha proposta é essa, reverter completamente a hierarquia entre produção e reprodução, virar isso de cabeça para baixo e reorganizar a economia a partir da reprodução, instaurando uma economia reprodutiva e submeter a ela, então, essa reorganização do trabalho, da remuneração, da renda básica, da jornada e da produção. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.